E aí galera, eu estou aqui no vídeo do Samuel pra divulgar a nossa página e ser criada no Facebook. O link vai estar aí na descrição e assim que acabar o vídeo espero todos vocês lá. Então se você acha que já viu zoeira, dá uma passadinha lá que a página tá ó... Tá uma porra. Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. E seguinte né, estamos de volta aqui no modo carreira de PS2, FIFA 14 né, claro. E vamos lá dar continuidade a nossa série mano. Bom, entre os jogadores mais bailados aí, dos comentários que vocês pediram pra contatar foi o Everton Ribeiro e o Felipe Melo né cara. Realmente estou precisando de jogadores na defesa, assim no volante né, no caso. E não preciso comprar zagueiro agora. A zaga tá boa, mas eu quero ali, ela tem a exceção entre o volante e a zaga ali. O cara que faz bem, é esse tipo de jogo né. Bom, vamos ver no que o Felipe Melo consegue fazer aí. E eu vou contratar ele mesmo, beleza. Vamos lá mano. Everton Ribeiro tá no cruzeiro, mas primeiro vamos dar uma olhada aqui no Felipe Melo. Vamos nessa. Achei ele tá no Galatasaray aqui né, então. Beleza. Qual liga que ele tá mano? Resto do mundo? Eu não sei mano. Vamos ver aqui. Acho que é resto do mundo, não sei. Eu fiz merda né, tem que procura mano. Bom, vamos ver. Felipe Melo, cadê? Aqui. 1 milhão e 400. Caraca, 1 milhão e 400 velho. Por que? Eu só com 1 milhão e 800 né, se não. Vamos tentar, vamos tentar. Vamos dar 1 milhão e 400 aqui mesmo. Vou dar o que ele quer, 20 mil. Bom, vamos ver né. Não vou dar bônus porque eu tô com condição pra isso. Por enquanto, vamos tentar só o Felipe Melo mesmo. Se ele não vier, a gente tenta o Everton Ribeiro velho. Beleza, vamos lá então. Jogo contra o Dai Ron. Ou Dai Geon né, não sei. Vamos lá. Achei que o jogo ia agarrar agora né, porque demorou pra caramba que eu load. Olha lá. O jogo não tá muito bom não. Vou dar uma limpada nele depois. Estamos no virar página deste campeonato e hoje prevê-se aqui um jogo muito, muito interessante. Olha, as equipas alimentam muitas expectativas nesta fase da temporada. E esse entusiasmo ouve-se das bancadas. Os adeptos estão entusiasmados. Vamos lá então, cortar essa parte aqui porque esse direto tá ruim mano. Partiu. O Léo, jogada do Léo. O que você vai fazer moleque? Toma! Arrancada impressionante. Alto drible também. E tá lá. Uh! A zero, nossa. Olha essa agarrada monstra velho. Ajeita ele para o CD antes de colocar. E mole. E tá lá. Uh! A zero, o quinto gol dele na temporada. Tá lá, golaço. Boa, Hulk. Vai fazer também mano. Uh! Não deu. Ainda fazendo o mesmo ali, mas... Não deu mano. Alguém? Ninguém. Opa! Falta? Ainda fazer a finta ali, o cara me puxou na hora. Tá louco hein. Não mostra o cartão, é livre. Aí é gol hein, Léo. Aí é gol mano. Ah! Boa, boa. O Hulk, dominou no peito e faz. Nossa, isolou mano. Irá, 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 vamos ver. Grande Alcanceado. Cara, eu tô botando uma na cabeça aqui velho. É, eu, eu, essa chance foi impressionante agora velho. Nossa, um golaço de centroavante mesmo. Aquela matada no peito e pimba, tá ligado? O gol do guerreiro ontem. É muito forte esta defesa fantástica. Me passou então, ah, Léo. E tem muita dificuldade pra chutar pra dentro, cara. Ô, Redu. Atrapalhou o cara bonito agora. Vai fazer moleque. Pega. Ah, goleiro. Reflex, hein. Então tá muito rápido. Boa, mano. Isso aí. O Hulk sozinho. O que vai fazer? Ah! Caraca, mano. Como é que não foi? Nossa, o Hulk tá muito bem, não, mano. Errando altos chutes aí. Boa, aqui tem goleiro, caramba. Boa. Fazer gol fácil assim não, rapaz. Onde é de defesa do goleiro agora, hein? Boa, de novo. Boa, goleiro. Goleiro, rapaziada. Era, estamos sendo bastante pressionados aqui. Não conseguimos produzir nada no ataque. Desde que a gente sofreu aquele chute lá. Ah, tá difícil, mano. Não sei o qual é atrás da bola. Eu não consegui fazer mais nada. Isso é mal. Ó. Os caras fazem gol, mano. É quase impossível não sofrer gol. Isso nem é problema da zaga. É coisa da máquina mesmo. É quase impossível não sofrer gol. É, os caras pressionando tanto assim. Tá lá. Outros caras, um a um. Boa. Ai, mim. Demorou demais, hein, velho. Caraca, é só fazer. Isso é o gol da vitória, não é mais. Ah, velho. Ah, acabou já. Tá bom. O país tá bom. Tô pensando mesmo no Felipe Melo, cara. Mas é que ele vem, né. Cara, é certeza que o Felipe Melo não vai vir, cara. Sei lá. É difícil o cara vir com... Mas seja velho. Sei lá. Olha lá, não consegui. Sabia, mano. É difícil. O Felipe Melo tá muito caro, velho. É o Vitor Ribeiro, então com certeza vai tá mais caro, velho. A não ser que eu vender esse cara aí, ó. Ah, pode ser, velho. Beleza, agora jogo contra o Ulsan Ryundae. Mas primeiro vamos ver o que a gente pode fazer aí. Se eu vou vender mais um cara de jogador. Se eu vou aumentar ali o... O staff de negociador. Acho que seria melhor, né. Porque o staff de negociador não tem erro, cara. Se eu botar pelo menos um 9. É... É quase possível você vai falhar nas negociações. Mas eu preciso de dinheiro pra isso, né. Não sei se eu vou ter. É, eu preciso de 1.400.000 pra fazer isso. No caso eu ia ficar com 700.000. Eu não ia contratar ninguém, tá ligado. Não me deixa de si mesmo. Assim tá bom, mano. O bagulho é... A gente contratar a gente barata, cara. Gente, você tem que mandar a gente barata, gente. Você... Eu peço pra você mandar a gente barata. Aí você me manda... O Felipe Melo tá 1.400.000. Sendo que eu falei que tinha 1.000.000 em pouquinho só, velho. Olha só, Everton Ribeiro. Tá 6.000.000, cara. Como eu vou conseguir contratar ele, mano? Não tem como, tá ligado? O Ronaldinho não tá mais aqui no Atlético Mineiro. Já vazaram com ele, já. É. Doideiro, hein? Será que ele tá valendo alguma coisa, mano? Sei lá. Eu vou procurar ele aqui. É um estranho que eu não achei o Ronaldinho, cara. Eu pesquisei aqui, mas... Nada, né? Doideiro, hein? Será que ele sumiu, velho? Bom, vamos ver uns jogadores aqui, né? Pra ver se dá. Então, aqui... Aqui são todos os jogadores do jogo, né? Beleza, velho. Negociei com os caras aqui. Valor alto até. Foi com o Parker, do Furra, e os Strongs, e do Borussia Mönchengladbach. Não sei se vai dar certo, mas... É o que tem, né, mano? É o que tem. Eu dei uma boa pesquisada aqui agora. Demorou até quase uns 5 ou 7 minutos, não sei. Pra pesquisar esses caras aí. Um é zagueiro e o outro é o volante, né? O Parker e o Strongs é zagueiro, beleza? Então, vamos lá. Jugo contra esse time aí. Qual time que é mesmo? Hyundai. Ah, Hyundai. Yuzan Hyundai. Beleza. Vamos lá, então. O que eu quero destaque deles aí é um cara de... 67 de overhaul, então não era muito problema não, né? Esperou que não. Então, vamos lá. Vamos lá, jogar na casa do Hyundai. O jogo tá dando uma lagada, eu vou cortar aqui. Vamos lá, então. Espero que dê, mano. Só vamos. Boa. Ah, velho. Não acredito que ela tá na marcação, mano. Não acredito mesmo. Vamos lá. Ah, velho. Na barreira, cara. Mexi muito pouquinho também. A bola sai para o lançamento. Galera, tá de fissão, mano. Tá de fissão, mano. O cara tá apertando a marcação. Isso dá raiva. No modo carreira, agora que eu lembrei que é assim, que eu tava só ganhando, né? Agora que eu lembrei que eu perdi uma partida. Eu lembro que eu preciso perder uma partida, mano. Os caras começam a pelar. Perder ou não empatar, né? O time seguinte vai começar a pelar, mano. O time vai ter que se aplicar até a morte. As agas dos caras aí pra gente conseguir alguma coisa. Olha só, os caras... Meu Deus. Até com a mão os caras botam aí. Aqui mesmo. Nossa, o goleiro pegou, mano. Foi difícil, hein? Boa. Vai fazer, moleque. Toma! Boa. Vai segurar nós o caramba, rapaz. E tem time. E tá lá. Uh! Ah, zero o gol do mim. Assistência do Gulk. Pegou na velocidade e quero ver eu pegar. Ah, velho. Que isso, mano. Os caras gostam de apelar, né? Eu nem fiz nada. Olha só. Olha, ó. A bola foi apanhada numa posição de prego. Atenção ao lado. Vai. Ah, goleiro de gramado, velho. Vocês viram? Desviou a bola pra longe. Ele desviou a bola. Desviou a bola. Desviou a bola. Desviou a bola. Bola vai, bola vai. Caraca. Sem profundidade. Olha só. Ah, era pro mim, não. Coisa. Tocou fortão, hein? E esta jogada resulta... Boa. Vai, Gulk. Vai fazer. Que isso? Ele não chutou, velho. Pensei pra ele chutar, não chutou. Doideira. Boa, escanteio. Ah, velho. Ninguém. Caraca, mano. Pô, os caras tão tirando a bola fácil, sim, também. Mentira, hein? Acaba o jogo logo, viz. Merda, hein, velho. Caraca, não tem como... Não tem o que fazer, tá ligado? A mulher fica esperando mesmo. Deixar os caras tirar a bola, porque... Não tem o que fazer, velho. Pelação, hein, velho. Olha, os caras não marcam. Olha, e quando... Pô. Nossa, que mentirada, hein. Caraca, sai, mano. Igual carrapato, velho. Aí, acabou. Ué. Gente, acabado, velho. De graça, mano. Valeu. Não, velho. Caraca, eu joguei com o triângulo e ele jogou lá atrás. Nada a ver, hein. Aí, pô. Finalmente. Nosso time, o Léo sozinho, velho. E tá lá. 1 a 0 tá ótimo pelo que foi o jogo. Boa. Beleza, o dinheiro foi enviado. Com esses dois aí, eu gastei menos que com o Felipe Melo, né. Só o Felipe Melo. Eu não consigo contratar ninguém, cara. Como assim? Ah, mano. Não dá pra coisa assim, não, mano. Eu preciso aumentar o guardi do negociador. Cara, não tá dando pra contratar ninguém, não, gente. É que eu faço. Se eu aumentar o negociador aí, que eu não vou contratar ninguém mesmo. Porque eu não tô com dinheiro mais. O guardi é dinheiro, cara. É muito ruim jogar assim, velho. Ninguém quer jogar no Jean Book. Bom, mas pelo menos... Vamos jogar contra o Seu agora. O time mais forte, né. Da Coreia. Finalmente, mano. Vamos jogar contra ele. Esse jogo tava esperando demais, já. Eles tão em segundo aí. A tabela, né. Eu não vou tentar comprar ninguém agora, não, velho. Eu vou esperar um bocadinho ainda. Sei lá. Não tô... Paciência pra isso agora, não, mano. O FIFA é muito ruim de negociar, mano. O melhor jeito de contratar seria pelo olheiro, né. Mas nem o olheiro tava mandando gente boa. Tá mandando lixo, mano. Por isso que eu não tô com... Ah, sei lá. Então, vamos lá. O que já aconteceu agora, o jogador do destaque deles é o escudeiro. Vamos lá. Vamos lá então, eu jogoi em casa, mano. Empatar ou perder não é opção, hein. Embora seja aconteceu o mesmo, nem ligo. Mas não é opção. O público está entusiasmado. As equipas são boas. Os jogadores são bons. E o nosso comentador também é de alto nível. Olá, David Carvalho. Olá, Hélder. Cá estamos para mais um grande jogo. E desde já aviso, vou ser muito exigente com os jogadores e os treinadores. Estamos, ao é da época, numa fase decisiva. Por isso, ganha ainda mais interesse este jogo entre dois dos primários classificados. É, de facto, uma grande partida de futebol. Beleza, vamos lá. Para, tio, negado. O bug não apareceu até agora, né. Hoje. Vamos lá, falta. Agora pega não. Ah, mas foi para fora também. Uh. Nossa, esteu muito mal. A saída do chute estava indo para fora já. Diz que ela tinha pegado uma curva e ir para fora depois. Vamos lá, Léo. Usou para o Min. Não achou ninguém. A Gouca, então... Botei ele para jogar para a diagonal, ele não foi, mano. Medi. Não, véi. Que isso. Pegou as costas da defesa, boa. Mas o One tirou. Mas o One tirou. A gente não foi lá dentro do gol para atirar também, hein. Cada dos caras de teste. Que isso. Pedido, fei. Porra, está pedido, não? Acerto. Ah, a gente está no mole já, velho. Ah, juiz. Mas o que foi, mano? É para favorecer os caras, é isso mesmo? Só pode, né? Só pode. Vamos lá. Oh, Gouca. Faz. Ah, não sou doido para o Ridu, velho. Boa, Ridu. O que vai fazer, garoto? Toma. Bom passe do Min, hein. Boa série do Ridu também. E está lá. Uh. A zero em cima do Seul, no maior clássico coreano, hein. E está lá. Uh. A zero. Ah, véi. Como assim? Pega. Uh. Ainda bem que chutei para fora. Vai jogar na velocidade, não dá para pegar, mano. Que isso, velho. Ó. Descaração dura na queda mesmo, hein. Ah, véi. Tomou. Está querendo muito, velho. Querendo muito. Não quer sim, não tem jeito, velho. Tem que sofrer mesmo. Tem que sofrer. É muito chato a máquina, velho. Depois do segundo. Eu falei que quando está chegando assim no primeiro da temporada, os caras começam a pelar. Os caras começam a pelar. Bom trabalho para o Parto de Defesa. Que isso, mano. Ah, fala sério, hein. Está demais a camisa 2 aí, mano. A Bury. Está demais mesmo. Está da hora. Boa. Faz. Ô, goleiro. Catou ainda, velho. Como assim? Ah, mano, goleiro, cara. Não dá para cruzar. Como é que cruza nesse FIFA aqui, mano? Cruzando. Cara, eu descantei. Muito ruim, mano. Mas é impossível. Pode ser efetivo no escanteio. Ah, mano. Toda hora passa correndo. Boa. Aqui tem Zaga, porra. Ai, porra. Os camisadores são muito chatos. Agora, hein. Agora o gol do Léo, velho. O que é isso aí, mano? Ah, velho. Altão. Que medo, hein, mano. Boa. Pega a gol. Ah, mano. Os caras não aproveitam. Não garava para jogar, não, velho. Hoje está... Alçada. Decideram pela bastante mesmo. E aí, para onde eu vou, tem negro, cara. Agora eu vou usar mais o Redo aqui, ó. Não tem como, velho. Não tem como. Para onde eu vou, tem negro, velho. E aí. Os caras voltam do lado. Olha lá, velho. Para onde que eu vou, tá ligado? Não tem como. Esquece. Isso daí... Segundo turno, completamente escarapela. Não tem como parar, não, velho. Para as duas equipas no jogo de hoje. Mas é o quê? Bom, galera. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, seu favorito, mano. É, certamente FIFA desanima por causa dessas coisas aí, mano. Ainda mais que os caras não veem. Dá maior raiva isso, cara. Eu tento contratar de boa, mas não dá, cara. Não dá. O problema é do FIFA ser pro mesmo. Enquanto eu tiver esse level aí, enquanto eu tiver esse... Negociador com nível baixo, eu nunca vou conseguir, velho. Então... Esperar aí chegar um time bom. E quando eu tiver dinheiro, eles têm contratos, cara. Beleza? Mas então é isso. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou. E até a próxima, galera. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho